Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje eu vim mostrar pra vocês um dos respawns mais lucrativos pra level médio, assim, a partir aí do level 150, já dá pra caçar ali de boa aqui, né? Eu falaria level 200, beleza? Bom, a Hunt é de Minocult, eles dropam muita coisa, muito item de criatura, tá? E também os Minos normais, vamos dizer assim, vocês vão ver eu mostrar qual a diferença pra vocês, que dropam muito, mas muito Minoshield, já cheguei a voltar de Hunt normalzinho aí de uma hora, uma hora e pouquinho, com mais de 30 Minoshields, beleza? Cada um deles vale 3k, eles dropam também o Minolens, que vale 7k e Warrior Helmet, tá? São os loots bons aí dele, beleza? Então, vamos lá galera, saindo aqui do DP de Thais, a gente vai aqui pra essa casinha bem conhecida aqui de Thais, vamos lá, Guerreiro Serravi tá aí acompanhando com a gente, que ele vai aproveitar que hoje, aqui em Nefera tá 4x o respawn em Thais, então, eu já casei um pouquinho de manhã em uma hora, em uma hora não, acho que uns 20, 20 e poucos minutos, eu fiz 176k de lucro, tá? Então, bom, desceu aqui na esquadinha, desceu pra segunda, a gente vai aqui pra cima, tá? Aqui no, nessa outra escada, vem pra cá, e vamos que vamos. Guerreiro tá suando pra conseguir chegar aqui, bora Guerreiro, bora, ae, bom, desce nessa escada e desce de novo. Bom, aqui o caminho fica um pouquinho longo, tá? A gente vai descer nessa escadinha aqui, tá? Então, a gente vai andar um tantimbão. Aqui, vou clicar no mapa pra ir. Aqui no caminho você não vai encontrar nada difícil, Hot Warming, essas Poison Spider, aqui no meio do caminho vocês vão encontrar alguns Orcs, tá? Nenhum deles forte, nem, não vai achar nem o Orc Leader, então, podem ficar bem tranquilos. Obviamente eu vou matando, fazer o bestiário. Eu acho que o do Orc não completei ainda. Desceu aqui, sobe reto, tá? É um caminho bem, bem comprido, então, e é um respawn bem, bem complicado de achar vazio. Porque como dá muita grana, sempre vai ter uma galera ali caçando, tá? A galera deixa a cartinha ali na entrada. Desceu aqui, tá? Beleza, só tem um caminho, desceu. Agora, onde que a gente vai? A gente vai pra cá, ó. Nesse buraquinho aqui. Belezeiro? Não precisa ficar com medo, que vai ter um monte de buraco ali, que na verdade, você não vai cair em nenhum lugar, tá? Vamos lá. Pra quem já conhece, esse é o caminho também de Mint Walling, tá? A Cidade dos Minos. Eu acho muito legal essa parte da RPG. E ali também, na Cidade dos Minos, tem o cara, o prisioneiro, né? Que dá aquela charada do Tive, pra quem não conhece. É muito legal, vou fazer um vídeo aqui. Desce nesse buraco aqui. Beleza, galera? Desceu. Dois Ciclope. Pra quem vai caçar lá nos Minos. Não vai... Agora, onde que a gente vai? A gente vai pra cá, ó. A gente vai nesse buraco aqui. A gente vai subir. Tudo. Vem pra cá. Não, desce aqui. E desce nesse buraco. Beleza? Vamos lá. Aqui, nessa cave também, tem uma quest do Hatch of the Mad, né? Acho que agora virou... Não lembro o item que virou, mas... Tem uma questinha aqui que, na época... Há muito tempo atrás, quando eu fui criada... Era um lugar que tinha Demon, tá? Então, o Daimon, né? Então, tem uns negócios bem legais. Tais, tem umas histórias bem legais. Se eu não me engano, é logo aqui pra cima. Que a gente vai descer pra baixo. Óbvio. Descer. Se subisse, ia pro caminho ali daquela quest. Eu já dei uma fuçada. Aqui tem bastante coisa legal pra fuçar, tá? Um pouco da RPG, sim. Se consegue encontrar algumas coisinhas bem legais. Eu já dei uma fuçadinha. Valeu muito a pena pela parte da história do Tibia. Esse caminho não é o melhor. É o único. Subiu, subiu. E aqui só tem um caminho, né? É reto pra cá. E aí a gente já vai pro... Pro último... Pra última curva. O S do Senna. Desceu. Desceu. E agora a gente vai aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. A gente tá aqui, né? A gente vai subir pra cá. Vem, passa tudo isso. E é nessas duas escadinhas. Tanto faz a escadinha que descer. Beleza? É um caminho meio longo aí. Vale a pena clicar no mapa e deixar o... O char andando. Galera, já pra aproveitar, quem tiver gostando aí dos vídeos que eu tô fazendo, deixa um like no vídeo, né? Segue o canal. E se puder compartilhar o vídeo, também vou ficar muito, muito agradecido. Beleza? Tô tentando trazer conteúdo aí sempre que possível, sempre que eu tenho um tempinho. Onde chegar a boss, onde chegar nos respawns que são lucrativos. Eu gosto muito de caçar por grana, então... Basicamente, eu vou mostrar respawn que... Dadinha. Dificilmente eu vou conseguir mostrar um respawn que realmente dá uma XP aí considerável. Belezeira. Chegamos aqui. Tá? É só descer essa escada. Se for pra esquerda, chega em Mint Walling. Tá? Ó, vou até um pouco pra esquerda. Esses buracos também não levam a nada. E aqui tá, tem a plaquinha. Né? Mint Walling. O reino dos minotauros. Beleza? Tem um monte de minotauro, quem quiser caçar um pouquinho ali. É onde nasce o... O... General Muris. Entrou aqui. Pode ficar tranquilo que não tem nada. Tá? Aqui pra esse NPC você vai falar... Hi. Mission. E... Yes. Tá? Aqui... Já fiz a mission e vai pedir pra você matar 50 pra depois ter... É... Vamos lá. E acho que o Serrabi não falou. Hi, mission. Fala hi. Mission. Yes. Pra poder entrar na portinha. Ele vai pedir pra você matar 50... Desses carinhos aqui. Tá? E... Bom. É uma hunt bem tranquila. Provavelmente aqui já tem uma galera caçando. Tá? E... Então... É... Bom. Apesar de tá 4x... Vou respeitar. Tá? Esse aqui que chega o respawn. Eu vou só mostrar um pouquinho... Com o que é. Não dá pra dar muita bobeira. Tá? Porque eles dão um pouco... De... De hit. YouTube. Shalenderspawn. Tá? Vamos lá. Vou pegar só um pouquinho aqui. Tem que ter cuidado... Principalmente com esse... Que parece o mage. Porque ele cura os outros. Além de dar um dano de fogo... É... Considerável. Ó... Eu matei um... E já droppou... Minus Shield. Tá? Então... Assim... Não... Não são bichos que... Que dão pouco hit. Ó. Deu mais dois. Eu mal cheguei aqui... Já dropei dois. Então pra vocês terem uma ideia... Do quanto de coisa... Eles droppam. E droppam muito item de criatura. Belezeira galera? Bom. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o respawn. Eu acredito que é um dos respawns mais gostosos de Kassai. Né? Duzentos, trezentos. Pra fazer uma grana. Beleza? É isso aí galera. Obrigado. Valeu. Deixa um like aí. Segue o canal. E tamo junto. Um abraço. Até a próxima.